Fala família, tudo bem? Estamos de volta aqui, questão 165, prova do Enem, prova amarela, Enem 2019, questão de média, questão bem legal, e a gente vai fazer aqui, e você sabe que média cai o tempo todo, então você não pode errar. Bora lá, método dos 50 na veia. Como é que eu sei que a questão é de média? Método dos 50 faz isso pra você. Fica ligado, porque média vai cair, tá bom? Então vem comigo, método dos 50, se liga. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, tudo bem? Com média de altura igual a 1,80, então a média é 1,80, já deu a quantidade e deu a média também, né? No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, sem quiri-quiri, corococó. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que achar a média antiga. Vamos chamar assim média antiga. Primeira coisa, como é que você vai fazer pra calcular a média antiga? Como? Ai, meu Deus, como assim a média antiga? Antes com todos os jogadores. Eram 20 jogadores. Você vai somar todas as alturas desses 20 jogadores e vai dividir por 20. Média, soma todo mundo e divide pela quantidade. Então vai ser a soma dos 20 divididos por 20. Isso daí vai dar 1,80, porque ele já deu essa média. Lá, lembrou? E aí, como é que eu resolvo isso aqui, galera? Boto 1 embaixo, multiplico cruzado. Soma dos 20 vezes 1 é? Soma dos 20. 20 vezes 1,8, isso daí dá 36. Então, eu tenho que a soma dos 20 é 36. Agora, você vai achar a média do novo grupo. Beleza? Essa média que é aquele que é do novo grupo, do novo grupo. Como, Renato? Vem comigo, que eu te mostro. Olha pra cá. Vem comigo, ó. Zero trauma. Média do novo grupo. A média do novo grupo, você vai ter que somar a altura de todos eles, menos 0,2. Ué, não entendi, Renato. Gente, pensa comigo. A única coisa que aconteceu foi que entrou um cara que tinha 0,20 metros a menos. Então, eu posso pegar a soma antiga, porque todos os outros continuaram, e tirar só 0,20. 0,2, tanto faz. Correto? A soma pode ser assim. Quanto vale a soma dos 20? Substituir aqui. Foi. Vai ficar 36, menos 0,2, divididos por 20. Quanto dá 36, menos 0,2? Galera, isso daí dá 35,8. 35,8, divididos por 20. Renato, eu não sei fazer essa conta. Me ensina? Claro. Ó, um número aqui, depois da vírgula, bota um zero lá em cima. Vou trazer pra cá pra você ver melhor, tá? E aí, a conta fica 358 divididos por 200. Ai, meu Deus, como é que eu faço essa conta, galera? Vou te dar um grande bizu, que tu vai usar muito na prova do Enem, e a gente ensina pros nossos alunos no nosso curso. Se você tá vendo essa aula dentro do curso, não tem problema, né? Porque também fica dentro do curso. As correções. Pessoal, na hora de dividir, pra encontrar a resposta, olhe sempre pra resposta. O primeiro número em todas as opções é 1. Então, aqui, galera, só pode ser 1, tá bom? E aí, vai sobrar 158. Aí, eu vou botar uma vírgula aqui, um zero, e vou olhar o segundo número. 6, 7, 8. Então, ali só pode ser 6, 7, 8. Isso daqui vai ser 7. Por quê? 7 vezes 200, 1.400. Pra 1.580, faltam 180. Daí, eu elimino a letra A, a letra D e a letra E, correto? E aí, eu boto mais um zero aqui. 1.800 vai dar 9. Olha como foi simples fazer essa conta. Renato, dá pra fazer isso sempre? Só toda vez que você estiver afim de encontrar a resposta. Qual gabarito? Letra C de conquistando minha vaga com método MPP no Enem. Show de bola? Matou aí. É óbvio que você poderia encontrar isso de uma maneira mais rápida. Sim, ó, pô. 358 dividido por 2, 179. Tem que voltar aí 2 casos. 1,79. Mas, aqui você aprendeu um método pra você usar, não só nessa questão, mas em qualquer divisão pra encontrar a resposta. Beleza? E aí? Gostou? Deixa aí nos comentários. Dá o teu like aqui. Comenta que eu vou responder vocês. Vai ser um prazer estar junto com vocês nessa caminhada. Então, comenta aí. E até uma próxima questão do Enem 2019. Bora aprender. Valeu, galera. Um abraço. Comenta aí, hein? Não esquece. Valeu.